Noteg de volta galera, vamos pra mais um vídeo, eu tenho novidade sobre o Michael que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos esclarecer sobre isso, Michael no Corinthians? Não é bem assim, eu vou falar pra vocês agora. Mas antes eu quero contar uma outra novidade, Noteg é fechado agora exclusivamente com a Braba. A aposta ganha, isso mesmo, gurizada, a aposta ganha está fechadaço aqui com o Noteg, uma casa de aposta que é muito confiável, patrocina o Brasileirão. E lá vocês podem ganhar muito e ir jogando pouco, isso mesmo. Cara, tu tem mais de 18 anos, tu tem uma graninha ali pra brincar, pra brincar, entra lá na aposta ganha. E lembrando, tu te cadastrando, cadastrando pelo link que tá no primeiro comentário fixado, tu já ganha 5 reais de bônus aí mano. Só de tu te cadastrar, tu ganha 5 pila pra tu começar a brincar por lá. E as apostas podem ser a partir de 1 real. Cara, vai lá, te cadastra no link, vamos mostrar a força do Noteg aqui, a força da massa tricolor. Vai lá e vamos brincar então na aposta ganha, que tá fechadaço aqui com nós. E vamos com tudo pra cima. Vamos lá, gurizada. Vamos falar então sobre esta notícia que, mano, começaram a me mandar e me perguntar. Aí, Michael no Corinthians, Michael no Corinthians, e eu o quê? Que? Michael no Corinthians? Michael no Corinthians? Eu fiquei assim, irmão. Eu tenho alguns contatos lá dentro do Grêmio, tô sempre ali perguntando. E nunca me falaram de Corinthians, querer o Michael e se envolver no negócio do Grêmio. Porém, o Souza trouxe essa informação lá no Dolos da Bola. O Souza que, né, mano, larga umas barrigadas, larga umas coisas. Sempre envianta umas coisas, eu acho que ele só quer, sei lá, irmão. Quer ganhar o dinheiro dele lá na Bandeirantes, lá, quer, né, fazer de conta que tem informação, mas, né. Só larga assim, ó, vai fechar com o Corinthians. Não é bem assim, ele não vai fechar com o Corinthians. Ele não vai fechar com o Corinthians. Foi descartado, um jornalista, o Samir Carvalho, trouxe a informação de dentro do Corinthians que o nome de Michael foi descartado. Descartado. Que não tem absolutamente nada entre Michael e Corinthians. Estavam falando que o Corinthians ia conseguir por empréstimo, irmão. Primeiramente que o Al-Hilal não quer liberar por empréstimo. Segundo, que se for liberar por empréstimo, é pro Grêmio. O Michael quer jogar no Grêmio, já tá acertado com o Grêmio. Como é que o cara vai fechar por empréstimo com o Corinthians? Não tem cabimento algum essa informação. O que que eu fiz? Fui no Grêmio e perguntei, olha, tem uma chance do Grêmio tomar um chapéu do Corinthians? Falaram, não. Não, o Grêmio está envolvido no negócio. Está sendo tentado investimento com investidores. Pra ver o que que se pode chegar pra apresentar uma contraproposta lá pro Al-Hilal. Caso não liberem de fato mesmo por empréstimo. E aí, é essa a negociação que rola. Não tem nada de Corinthians fechar com o Michael por empréstimo? Não, cara. Isso aí não existe, tá? Então fiquem tranquilos. A negociação ainda acontece. O Grêmio tenta o Michael. E o Corinthians não tem nada a ver com essa história. Beleza? Tamo junto, grisada. Deixa o like, te inscreve no canal. E vai lá na Aposta Ganha. Primeiro link no comentário fixado. Dá aquela força pra te mostrar a nossa massa tricolor invadindo a Aposta Ganha. Valeu, um abraço, falou e fui!